Ô mamãezinha, queria ganhar um presente Do dia das crianças, vou ficar muito feliz Eu não tenho dinheiro pra realizar seu desejo Meu amigo ganhou, carrinho controle remoto E agora o que vou brincar, eu vou ficar aqui sonhar Eu vou pegar o macrim, ele está sem a rodinha Ele é o espigame, ele vai nos ajudar Pode ficar tranquilo, o seu sonho realizar Eu vou te entregar, carrinho pra ele andar Utilizando o controle remoto Ele brincou, ele brincou Ter carrinho ficou felizão E aí galerinha, se vocês gostaram do nosso vídeo Já inscreva no canal e deixe o seu like E aí